Viajante dos mares Nós que somos a comunidade costeira Devemos ajudar o Projeto Tamar A conservar as tartarugas marinhas Em Noronha, Capinhaçu vai ajudar A proteger, a conservar, a respeitar E acrescentar vida Natureza viva Então venha participar da natureza Entra no mar e agradecer Podemos ter esse ser que a palma conserva Então venha participar da natureza Entra no mar e agradecer Podemos ter esse ser que a palma conserva Vem de verde cor, oliva e cabeçuda Vem de verde cor, oliva e cabeçuda Vem de verde cor, oliva e cabeçuda No Brasil Vem de verde cor, oliva e cabeçuda 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 Obrigada Portanto caçuda Órbago